Final de tarde deste sábado, 19 de agosto de 2023, a noite chegando, o dia indo, mas eu quero filmar o céu com essas nuvens. Hoje, finalzinho de tarde, foi um dia inteiramente quente, a sensação térmica estava de 33 graus aqui em Santa Isabel do Pará, mas agora no início desta noite, até que está ventilado, está um frescor, mas a intenção aqui é filmar este céu maravilhoso, onde a noite está chegando e ele está nos proporcionando essa maravilha aqui, registrando aqui para o canal do UGS, essa maravilha de final de tarde e início de noite nos céus de Santa Isabel do Pará. Para você que me segue no meu canal, eu deixo para você essa maravilha aqui. Tchau.